Força Resistência Condicionamento físico São várias as razões para buscar uma academia. Algumas pessoas querem um corpo perfeito, outras buscam massa muscular. E tem aquelas que querem uma vida saudável. Seu Alípio conta que devido à idade dele, faz os exercícios para manter a qualidade de vida. Justamente pela saúde, entendeu? Pelo fato de eu já ter uma idade meio elevadinha, depois dos 40, agora eu estou começando a malhar para cuidar da minha saúde. E no meio dos que procuram ficar em dia com a saúde, existem também os que querem melhorar o condicionamento físico. O objetivo mesmo é só o condicionamento físico, manter a forma sempre. Praticar exercício físico não precisa necessariamente ser numa academia. O José Antônio faz atividade física todos os dias em praça pública. Para mim é um prazer estar aqui todo dia. Quando eu chego do trabalho, eu venho aqui. Mas acabar com o sedentarismo não é tão simples assim. Este professor de educação física explica que antes de começar uma rotina de exercícios, é preciso consultar um médico e fazer um check-up. E com certeza o médico irá orientá-lo a procurar um profissional de educação física, para que esse possa orientá-lo a executar as atividades físicas no decorrer da semana, no decorrer do seu dia a dia. E aí